Olá, estamos de volta para então agora falarmos de coisa boa. Falamos que nós não fizemos o pedágio, mas sim nós vamos fazer um bazar. E para isso eu convido a Dona Mariana para nós colocar o que nós temos, como vai funcionar, de onde vem os artigos, qual o objetivo, o que nós pretendemos adquirir posteriormente. Dona Mariana, a palavra é sua. Então, nós temos o Bazar da Receita Federal de produtos aprendidos. Tivemos a sorte de conseguirmos esse grande lote, que todos os produtos serão comercializados do dia 15 ao dia 24, agora de julho. Estamos fazendo esse trabalho durante 10 dias, por quê? Porque nós não queremos atropelos. Todos os dias são repostos os produtos. Não adianta vir lá no primeiro dia dizer, não, eu vou pegar porque eu quero os melhores produtos. Não adianta porque, se são 10 produtos, cada dia vai ter um exemplar deste produto nas mesas. Até uma orientação da Receita Federal, que a gente divida os produtos em todos os dias que a gente vai deixar esse Bazar aberto. Nós temos uma relação muito grande e muito diversificada desses produtos. Desde eletros eletrônicos, perfumes, vestuário de homens, de senhoras, brinquedos, material de pesca, material diverso, que agora, se começarmos a citar, vai o programa todo. Então, nós colocamos os principais, que são estes. A maneira, as estratégias que nós vamos adotar para deixar esse nosso trabalho de 10 dias, onde vão trabalhar principalmente os funcionários e, para deixar o povo bem tranquilo, não haver tumulto, porque a senha é pega com o CPF. E são 20 pessoas a cada entrada. Ficam 30 minutos comprando os seus produtos tranquilamente. E é uma maneira que nós adotamos, vamos ver se dá certo, se não dá certo no primeiro dia. No segundo dia, podemos até mudar. Mas uma pessoa entra com a senha, é acompanhada por um funcionário que vai anotar na comenda tudo aquilo que o nosso comprador vai colocar no seu carrinho de compras. E, chegando lá, no final, é só feita a soma, ele passa no caixa para pagar e, em seguida, já pega os seus produtos com a senha anexada ao pacote. Não são nossas exigências, e sim da Receita Federal. Porque vai aparecer fiscal a todo momento, a paisano, porque eles querem um trabalho bem honesto, não quer que se faça falcatrua dentro deste pavilhão, não quer que as pessoas venham e comprem por 2, 3, 4 mil reais. Não é, são só 700 reais. Por isso, a gente pede a colaboração, pede a paciência de todos, que o limite é 700. Não adianta nos procurar, querendo que a gente aumente, porque nós não podemos. mas, se tiver um produto que custe mais de 700, um produto só, um aparelho eletrônico, então ele pode até pagar mil, mil e quinhentos, o que for, numa nota só. Então, essa compreensão, a gente gostaria que as pessoas tivessem. Tá, e outra coisa, o pagamento é à vista e feito com dinheiro. Não tem cartão e nem cheque. Então, quem quiser ir a este bazar, já se separa seu dinheiro e faça a compra. Não é isso? Certo. Tá. Exatamente. E a gente espera, assim, adquirir um bom truquinho, entre aspas, com este bazar. E qual é o objetivo, dona Mariana? O que nós pretendemos adquirir? Sim, porque quando a gente faz a solicitação para a Receita Federal, a gente deve colocar projetos. E nós temos alguns projetos, mas os principais, os do momento, são uma Sprinter nova, porque a última que nós adquirimos era usada, ela não comporta mais o número de alunos que deveria levar e também ela não tem ar-condicionado. Quando é frio, é frio demais. Quando é calor, é calor demais. E as crianças ficam de uma hora a duas horas no trânsito, porque são pegas de manhã, são devolvidas às 11, são pegas a 1h30 e são devolvidas às 5. Mas o trajeto, às vezes, é longo e a criança fica neste veículo mais de uma hora. e quando é frio, então é insuportável. Exatamente. Veja bem, nós temos alunos, embora doutor Pedrinho, Benedito, eles fornecem a condução, mas aqui Timbó é muito vasto. Tem as localidades, os bairros que o carro passa, os alunos são buscados na sua casa, porque os pais não têm condições de trazê-los. Então, isso não é um luxo, isso é uma necessidade para nós. Uma necessidade. Para o bom atendimento aos nossos pimpolhos. É uma qualidade de vida que eles merecem. É, merecem. Dona Mariana, mas agora a senhora fala um pouquinho de nossos alunos. De onde eu citei agora? Aqui, vamos ver, só de Timbó, de que bairros, de que localidades nós buscamos nossas crianças? Nós temos um trajeto, um itinerário que vai quase na divisa com o Rodeio, quase na divisa com o Indaial. Nós temos toda a Araponguinha, que também são estradas que às vezes não são muito dignas de passar uma Sprinter e ainda sem ar-condicionado. Nós vamos buscar alunos em Rio dos Cedros, na Mude, bem nos rincões lá da Mude. Então, nós temos um trajeto de quase 200 quilômetros por dia dentro de Timbó. Além de nós também fretarmos o ônibus que vem de Dr. Pedrinho e Benedito Novo, que também são mais, quase 200 quilômetros diários. Então, é muito chão para levar essas crianças que merecem um local mais confortável dentro da condução. Exatamente. Então, é isso aí. Essas nossas crianças onde nós buscamos, fizemos o atendimento. Então, é uma necessidade mesmo, um carro bom, que além da comunidade, também fornece segurança para os nossos clientes, nossas crianças. Eu gostaria de saber ainda, Dona Mariana, agora, durante esta feira, eu sei que nós não tivemos férias escolares ainda, que a gente... Mas vamos falar isso no último bloco, porque eu vejo que o relógio aqui não para, né? É tão corrido Eu tenho que observar uns minutinhos, porque se nós não temos o comercial que paga esse programa, e nós somos cortados, né? E eu não gostaria. Espero que os telespectadores também concordem com a gente. Então, por enquanto, até mais.